Se queres ser o meu senhor Não teres-me sempre ao teu lado Não me falas só do amor Fala-me também do falo Que o falo que é meu castigo Só nasceu para me perdoar O fado é tudo o que eu digo Mais o que eu não sei dizer Almas vencidas Noites perdidas Sombras bizarras Namoraria, canta ou via Chora uma guitarra Amor, ciúme, cinza de lume Dar e pecado Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fã Amor, ciúme, cinza de lume 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 Tudo isto existe Tudo isto é triste Tudo isto é fã Obrigado.